Olá, olá! Pai de Jesus para todos vocês! Então, meus amores, hoje eu venho com essa receitinha fácil de bisteca com cebola frita e alho frito, purê de batata gratinado, uma maravilha para o seu Natal, você está fazendo aí, decorando a sua ceia e saboreando essa carne maravilhosa e simples de fazer, como todas as receitas aqui do canal. Ok, meu pessoal? Então, se já está aí ainda, não saiu? Dá aquele joinha e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para outras pessoas que estão fazendo essa receita fácil, barata e saborosa. Vou pegar as nossas bistecas da tepirela com alho, alho e limão e vamos levar aqui ao fogo agora. Aqui eu vou ter um óleo a esquentar, vamos colocar elas aqui para dar uma selada e daí a gente volta rapidinho, tá? Olha só, aqui eu já selei eles, botei uma aguinha para eles cozinhar, agora eu vou montar eles na nossa travessa. É uma receita simples, fácil, mas para o Natal fica muito bom, ok? Olha só, vamos pegar as bistecas, colocar aqui no centro, aqui na bandeja, ó. Vou ajeitar, vou ajeitar elas aqui que eu estou gravando só com a mão, volto já. Arrumei ela aqui no refratário bonitinho, aí eu venho com o purê aqui em volta, ó. O purêzinho normal, feito com batata, manteiga, leite, né? Sal. Vamos botar aqui em volta. Meu forno já está ali, já aquecendo, tá? Aqui deu uma saídinha fora aqui. Quando a gente está gravando com a mão e filmando, parece que a gente perde um pouco a coordenação motora. Não sei porquê, mas pelo menos comigo acontece isso. Ó. Colocamos. Isso aqui, esse prato é simples, mas vai ficar muito bonito na sua ceia. É, com certeza que eu vou fazer ele na minha ceia. É, já segurei, arrebebi aqui para mim assim, só para me botar o... Um purê aqui embaixo. Com certeza que na minha ceia de Natal, eu vou repetir. Estou fazendo ele hoje, porque está minha filha, minha neta, meu genro aqui hoje. Já está perto do Natal, por que não a gente fazer? Aí, no dia do Natal que eu fizer, eu não vou gravar, é claro, né? Porque já vai estar aí no canal. Colocar, terminar de colocar aqui e volto já. Agora eu coloquei o purê em volta. E aí a gente vai dar uma acertadinha aqui, ó. Faz aqui, quanto mais ficar arrepiadinho, mais bonitinho fica, né? Aquela gordurinha aqui, ó, da panela que a gente cozinhou, né? Esse molhinho a gente vai regar aqui por cima. E vamos levar ao nosso forno agora. Beleza? Até dourar essa carne. Agora, enquanto doura lá, eu vou fritar essa cebola que eu cortei no fatiador bem fininho, esse alho, para a gente estar jogando por cima lá da nossa receita. Olha só, aqui eu já tirei do forno, ficou bem dourado, tanto o purê quanto a bisteca. Aí eu venho aqui com aquela cebola que eu fritei, e aqueles alhos, e jogo por cima. Olha só, não fica um prato bonito para o Natal? Fica bem legal? Então, a receita é fácil, simples, como tudo aqui na roça. As receitas daqui é sempre fácil, mas sempre deliciosa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todas na paz. E fui! Fiquem todas na paz.